E aí 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 tá comendo merda não é só buscar no banheiro foi E aí E aí E aí E aí Falando nisso já tem que fazer meu almoço E aí E aí E aí E aí E aí Aquele sangue de padroca né show de bola E aí 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 É Eu já trampei duas paradas Eu já Até hoje só né Trampei em dois lugares só E aí 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 tá no edital, é mordida cruzada, tem uma parte de coisinha de detalhe, tá ligado? Não pode ter, não pode ter porque tá no edital, tá ligado? Eu poderia entrar com o processo, mas eu não quero pagar um puta de um advogado, gastar uma puta de uma grana, pra ficar com o X nas cotas, porque quando você faz esse bagulho assim, você entra, o cara sabe, tá ligado? E aí você fica com o marcado, tá ligado? E aí é foda, aí eu falei, não, deixa quieto, eu vou meter o... E também pra mim, assim, é de boa, tá ligado? Foi pagar o... Coisa aqui, até porque é um bagulho assim, que eu quero fazer mais por gostar do que... Por por dinheiro, coisa e tal, tá ligado? Porque eu quero ser pra guarda-vida, né? Não quero ser pra polícia, eu quero entrar pra polícia, porque é... Tem que primeiro entrar pra polícia, pra depois você escolher, você cair pro bombeiro, pro guarda-vida, ou pra polícia em si, tá ligado? Ou então pro choque, né? Mas o choque é muito difícil, porque o choque você precisa de... Ser ou muito bom, tipo assim, um dos primeiros no curso, ou então ter tempo, né? Se eu fosse entrar pra polícia, seria do choque, aí ia dar a hora. Ó o quebra, né, mano? É, eu tenho os conhecidos do choque aqui, mano, ele tem até uma coisinha lá, uma tábua lá que... Já deixa até marcado, assim, o nome dos bandidos lá, que ele já arrebentou com a tábua lá. Ah, certo? Porque os maluco querem roubar na praia aí, pensando que só tem guarda-vida, os caras, é tudo do choque, que veio se aposentar no guarda-vida, ficar de boinha agora, tá ligado? Só toma um spam, fica boloso, nem sabe da onde veio. Quando vê, tá tombado, já com três negros em cima, pisando até no pescoço. É, o choque é assim, o choque mata e sem mil, né? Ah, mano, eu não... É questão de consponir, retomar, mata. Tipo assim, os caras botam moral mesmo, velho. O cara chega e não põe mesmo, é isso, por outro. Ah, cara, tipo assim, tem muitos caras que merecem, tem muitos caras que não merecem, entendeu? Mas quem merece, velho, fica com errado, hein? Tem um cara que merece. Eu tava conversando com o cara aqui, ele se aposentou no guarda-vida que você tá esperando os últimos tempos, aí vai conseguir se aposentar, né, os 35 anos. Mas ele já é ricasso, por quê? O que ele fazia? Pegava esses bandidos aí, pica das galáxias, aí, por exemplo, ele era sargento lá no camburão, então todos os outros que é cabo e tal, tem que obedecer a ele, né? Fica subordinado a ele lá. Aí, tipo...